Olá, tudo bem? Tudo bem aí em cima? Acho que teve uma pessoa que fez um ninho pra mim, sabe? É, eu estou aqui, vou botar meus ovinhos num ninho feito com sisal. Quem será que fez esse ninho pra mim? Alguém chamado Manuel Reis, é. É, ele fez um ninho pra mim, ai, mega macio, não é mesmo? Oh, minha doce pombinha, como eu amo vocês. Logo terá seus filhinhos, é, logo, logo seus filhinhos vão nascer. Muito bem, muito bem, estaremos aqui esperando ver essas lindas criaturinhas chamadas pombinhas, filhote. Hum, hum.